E aí galera, bora pescar? Olha quem tá junto com nós, o amigo Samurai, fazer maior pescaria de barranco, poço novo né Samurai? É, vamos ver se sai alguma coisa, que a última vez foi fraco né? Foi fraco, saiu banana né? Saiu banana Banana saiu, daqui uns dias nós vamos voltar lá buscar uns cachos Vamos buscar, se Deus quiser Olha aí galera, o ponto que a gente achou novo aqui ó Uma parte de alagado E a gente vai dar uma tenteada e ver se a gente consegue pegar uns peixinhos de barranco pra vocês Se não for inscrito convida a se inscrever, basta clicar no sininho Ativar todas as notificações, curtir, compartilhar, deixa aquele like, ajuda bastante o canal Ajeitar as coisas aqui, armar o material, ver se a gente pega umas iscas aí que é os lambari e pescar com minhoca E vamos ver o que a gente pega, beleza? Simbora com a gente, do lado de cima tem uma surdinha aqui também ó Bora pescar Piscar um lambarizinho aqui galera Torcer pra não ter muito enrosco O local aqui é um local novo Arremessar e esperar Tem que escar né, se tiver massa aí é bom também E eu vou colocar uma minhoca aqui já também pra Vai lá A gente saiu daquele local lá galera Tava bem ruim, não tava beliscando É um lugar bem bom, ponto top assim Mas o sol tava de rachar Aí eu e o amigo samurai resolvemos achar outro local aqui ó E vamos dar uma tenteada aqui ó Olha que lugar top Vamos ver se sai alguma coisa agora né Ajeitar o material aí, colocar na água de volta E bora traga os bichos É, vamos Ajeitar o material aqui de volta na água Aqui nós também nunca veio pescando Lambarizinho ali já ó Só esperar agora Aí o primeiro samurai Capaz Mandinzão O cara aí sim A galera pegou lá no meio dos gai Lá tá enroscado lá ó Bem ali ó Olha ali galera O peixe tá pego Tá bem aqui ó No meio das galeadas ali ó A gente só não quer se molhar Mas tá ali O peixe tá pego Vamos ver se a gente consegue tirar ele pra vocês O primeiro Olha aí ó Vai ter que entrar dentro da água Estourou a linha E o peixe tá pego ali ainda Vamos ver o que que é Se é o mandin Joana Falei que era Joana Ai Bocuda Olha lá ó Tem que entrar dentro da água Não tem que ter medo Tá aí a Joana Isso aí Bora pescar Cortei a Joana Que o samurai pegou aí galera Pra nós fazer isca ó Os toletão de isca Que deu Tá bem ruim de lambaria aqui Falei vou cortar essa Joana Fazer isca Olha que beleza ó Bora só arremessar E esperar Olha aí ó A quantidade de isca aqui deu Só os filé ó E é uma baita de uma isca viu O local que a gente tá aqui é bem raso na beirada Tá ruim pegar lambaria Fiz os filetes Os filézinhos e já era Tava pego então Tava pego Tava pego Eu vi que sobe de isca De isca O ladrão de isca Ah é carazinho então Se tem os pequenos Tem os grandes Tá fraco de peixe hein samurai Tá fraco Ponto novo aqui não tá Nada Fácil Mas tá bom Tá mais um aí É o negócio é tirar uns limão aqui do mato Peixe Tá difícil Samurai tá lá O samurai ainda pegou ainda Uma joaninha E um carazinha Fraco né samurai Uma noite vai ter peixe Vai né Samurai tem uns peixe na geladeira Vamos fritar de noite lá na casa deles aí galera E eu vou tirar uns limão aqui pra levar Pra aproveitar né viagem Olha o limãozinho do mato Isso aqui é pão demais Gosto muito de temperar salada Com esses limão rosa Limão do mato Tá aí ó Tá feita a feira Larguei o samurai lá galera Do outro lado E agora vou apelar pra uma risca artificial Nunca vi Um dia tão ruim de peixe que nem hoje Pior que não belisca Nem no filé de joana Nem na minhoca Batei uma meia água aqui Agora tô com uma rei do rio E depois tentear Vou tentar bater uma Uma superfície aí Frogzinho Mas engraçado que nem belisca Nada, nada, nada mesmo Mas é aquele negócio né A gente tenta mostrar um negócio novo pra vocês aí Local novo na verdade E é um lugar baixinho aqui ó Mais ou menos aqui Um metro de água Meio metro Nada mesmo Coloquei a víbora agora galera Tanta isca que eu usei Vocês não tem noção Mas nem Pra remédio viu Nenhum ataque Salage Rei do rio Ina A raptor Nada, 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 nada Tem horas que não dá pra entender viu Sinceramente não dá pra entender Eu caminhei mais ou menos um quilômetro Batendo uma isca artificial A gente só não mostra tudo pra vocês Pro vídeo não ficar muito extenso O material tá todo armado lá Na espera Mas nada, nada, nada Nada mesmo Esse cachorro Um lado do outro lado lá Acho que não pega foco Olha ó Joga no meio da galhada lá Olha ó Mandei pra remédio Olha aí galera Caminhando na beira do rio Olha o que que eu achei Traída morta Olha aí Não azar nada Traída morta Acho também que a água tá muito fria Olha aí galera Foi eu virar as costas Fui tentar no artificial Nada Olha o samurai aí Saiu uma aí Mais uma joana aí Tá virando o rei da joana Hein samurai Tá aí ó Mais uma galera Tomar aí o rei da joana Do homem Tentear mais um pouquinho E se não pegar nada Vamos subir Vou revistar meu material Como é que tá aí Mas tá aí ó Mais uma bocudona Escado com minhoca Os dois ali com filé de joana Nada 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 Samurai tá garantindo a pesca aí Mais uma vez Olha as iscas aí galera Todas intactas ó Vou jogar aí na água Pra ver se algum peixe come Filé de joana Nada 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 mesmo Bem fraco Samurai Tá recolhendo o material Saracura Cantando ali no canto Verdade Samurai Porque tá difícil Nossa pescaria As últimas duas aí Bem fraca mesmo Mas a esperança É a última que morre Tá aí a traíra Olha aí galera Na minhoca Saiu uma trairinha Como é que não torou a linha Vocês veem aí ó Recolhendo Recolhendo Mas também ó Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui Sem precisar de um alicate Se cuidar é com os dentes disso aqui Olha aí galera ó Trairinha Vai pra vida Até que enfim Viu Aí amor Falei que ia levar um peixe pra você Não levei Acabei soltando Porque ela era pequenininha Mas tá aí ó Pesquei um peixe pra você Pra minha namorada Isso aí galera Pescaria bem curta No final consegui tirar uma trairinha aí Espero que vocês tenham gostado Tentar a gente tentou Olha o jeito que voltou a isca aí ó Filé de joana Desde já queria agradecer A cada um de vocês aí Que sempre tá comentando Conversando com a gente aí no canal Fiquem todos com Deus Vambora né samurai Vambora Vamos lá tua casa com o meu peixinho frito né Já tá Já tão preparando lá As namoradas tão preparando o peixinho já Aí ó As namoradas vão fazer uns peixinhos fritos pra nós Se Deus quiser na próxima vai ser uns peixinhos É isso aí Valeu galera Fiquem todos com Deus Até a próxima É isso aí Parênteses da pesca Parênteses da pesca